Fala aí galera Tricolor, estou de volta aqui para mais um vídeo, mais um vídeo aqui de informações e notícias sobre o Fortaleza. Nesse vídeo aqui a gente vai falar a premiação do Fortaleza, o Fortaleza passa para as oitavas de final e qual a quantidade, qual o valor da premiação pela Libertadores para o time que chega nas oitavas além da fase de grupos. A gente vai falar aqui nesse vídeo, falar que é muita grana, é muita grana e falar que é praticamente o dobro da Sul-Americana, eu acho que até mais. Mas a gente vai detalhar isso aqui para vocês, vamos saber aqui quanto é certinho e também vamos falar quais times o Fortaleza pode pegar nas oitavas de final da Copa Libertadores. Claro que tem dois grupos indefinidos, mas a gente já tem uma boa ideia de quem a gente pode pegar aqui e hoje vai ser definido tudo e amanhã terá o sorteio. Então a gente vai falar tudo isso aqui, quais são as datas prévias dos jogos e tudo mais. Então fica até o final do vídeo, já peço para de início aqui tu deixar o teu like que é bastante importante e se inscrever aqui no canal caso você não seja inscrito, esteja chegando aqui agora do nada. Então se inscreve aí e vamos para esse vídeo aqui. Bom, a gente vai falar primeiramente da premiação, o Fortaleza conseguiu essa classificação histórica na noite de ontem, de quarta-feira, dia 25 de maio. Então foi histórico, o Fortaleza passa para as oitavas sendo um dos únicos nordestinos estreantes a avançar nessa fase de oitavas de final. A gente que sul-americana para muita gente era muita coisa, muito bem já o planejamento do Marcelo Paz era isso, classificar. E o classificar caberia também sul-americana, mas a gente conseguiu mais, conseguiu fazer história. A gente está nas oitavas de final de uma Libertadores num torneio que a gente nem sonhava em jogar e tudo mais. E no ano passado a equipe foi bem, fez história e está fazendo cada vez mais história. Claro que a situação no Campeonato Brasil não é agradável, mas a gente tem que comemorar sim, porque é uma coisa que pode ser que não aconteça daqui a alguns anos. Pode ser que demore mais para acontecer isso novamente. Então a gente tem que comemorar, tem que torcer aí por Fortaleza, passar das oitavas. Pegar um torcer e dar uma secada aí no sorteio amanhã para a gente conseguir um adversário mais fácil, porque não tem adversário fácil na Libertadores. Mas um adversário mais viável e tudo mais, que a gente possa passar para umas quartas de final, quem sabe. Então continua sonhando o Fortaleza. E aí eu vou colocar aqui na tela a matéria do Diário do Nordeste que fala sobre premiação. O Fortaleza aí garante premiação milionária por vaga nas oitavas de final. Veja os valores. Em participação inédita na Libertadores, o Tricolor já se classifica ao mata-mata da competição. Isso é fantástico, cara. É fantástico. Apesar de a gente que tinha essa convicção, não convicção, né? Mas esse sonho de passar para as oitavas de final e era quase meio que impossível. Mas praticamente um grupo da morte, né? River Plate, o melhor da Argentina. Colo Colo, o melhor time do Chile atualmente. E o Alianza Lima, que apesar de não vencer há muito tempo na Libertadores, é o principal clube do Peru. Então, eram os três principais de cada país, entendeu? Então, é muito difícil isso. Você viu a força do futebol brasileiro, a força do futebol nordestino nessa Libertadores. É que a classificação histórica do Fortaleza, as oitavas de final da Copa Libertadores, rendeu também um importante reforço aos cofres do clube. Pela vaga, o Leão do PC assegou uma premiação milionária. Os times que avançam as oitavas de final da principal competição do continente garantiram o faturamento de 1 milhão, vírgula 5, cerca de 5 milhões na cotação atual. E isso aqui vai tirar também das multas que o Fortaleza levou. O Fortaleza, vocês que acompanham aqui, eu fiz dois vídeos, foi multas diferentes, né? A primeira multa porque faltou numa reunião e tudo mais, que foi 5 mil dólares, ou seja, 25 mil reais, mais ou menos ali. E a segunda multa que foi na comissão técnica, numa optaria lá também, e foi 5 mil dólares também. E cada cartão amarelo parece que é 400 dólares e 1.500 dólares para cartão vermelho. Então vai tirar um pouco, mas nada que mude tanto essa quantia, né? 5 milhões é muita coisa, cara. 5 milhões é quase o Kaiser. Claro que o Kaiser não está rendendo tanto, mas ele foi a principal compra do futebol cearense. Isso foi a mais cara, e foi 6 milhões. Ou seja, o Fortaleza já meio que conseguiu esse dinheiro de volta e vai poder ir para a janela que vai abrir 18 de julho com um dinheiro a mais, com um dinheiro a mais. Então aqui, a gente vai continuar aqui. Caso garanta a classificação para as quartas de final da Liberta, o Leão do PC irá embolsar mais 1 milhão e meio de dólares. Isso aqui é dólar, isso aqui na cotação atual seria 7,2 milhões. Então isso aqui, 1 milhão, 05, 1 milhão e 500, tirando da fase de grupos. Não é a fase de grupos aqui. Então tem a premiação da fase de grupos e a premiação das oitavas. Então é muita grana, cara. É muita grana. O Fortaleza vai conseguir ir para a janela do meio do ano com um reforço nos cofres para conseguir contratar. O que precisa de peça? A gente vê que ontem o rendimento caiu bastante quando os reservas entraram. Então a gente tem que ter reserva altura, precisa de um reserva para o Pikachu, precisa de Zaguiro, precisa de meio campo. Tem que se reforçar ainda bastante o Fortaleza nessa janela, principalmente nessa janela do ano. E espero que esteja com contratações meio que engatilhadas, como a gente fala. Mas voltando aqui, a gente está falando de oitavos e tudo mais. Mas quem o Fortaleza pode pegar nessas oitavas? Certo, não tem todos os grupos definidos ainda. Mas já tenho uma boa ideia de quem a gente pode pegar nessas oitavas. E eu vou até colocar aqui a matéria de Jair Nordeste também, que detalha bastante isso. O sorteio das oitavas da Libertadores e Sul-Americana. Veja quando é horários, times e regs. Então tem todos os detalhes. O evento acontece na próxima sexta-feira, na sede da Comebol, em Luke, no Paraguai. Está aqui, ó. A sexta-feira, dia 26, será cercada de expectativas na América do Sul, com o coração de grandes torcidas do continente batendo mais forte. Afinal, acontecerão os sorteios das oitavas de finais da Libertadores e Sul-Americana, na sede da Comebol, lá no Paraguai. Bora descer aqui para saber quem é. Aqui tem uns detalhes onde você pode assistir, né? ESPN, Star Plus, Comebol TV. Aí aqui, sorteio da Libertadores, o que importa, né, para a gente. Na Libertadores, as 16 equipes classificadas na fase de grupos serão divididas em dois potes. No primeiro estarão os times que terminaram a fase inicial em primeiro, na liderança. E no segundo pote, os que foram vice-líduos. Ou seja, o Fortaleza está no pote 2 e pode enfrentar equipes do pote 1 que terminaram em primeiro. Então já dá uma dificultada aí, né? Mas enfim, aqui, ó. E para aumentar a emoção das torcidas, não haverá restrição para o sorteio. Ou seja, o clube do mesmo país, como por exemplo, do Brasil, podem se enfrentar nas oitavas de final. E as equipes que estavam no mesmo grupo também podem se enfrentar novamente. Os times do pote 1 farão o jogo de ida em... Calma. Os times do pote 1 farão o jogo de volta em casa. Ou seja, o Fortaleza já joga a primeira partida dentro de casa. A segunda é fora de casa. A gente já sabe disso. Isso já é certo. Ou seja, como o segundo grupo do NFL, o Fortaleza poderá enfrentar qualquer adversário brasileiro e fará o segundo jogo fora de casa. Então isso é certeza, né? O Fortaleza pode enfrentar qualquer equipe que terminou em primeiro. E aqui as equipes que já estão classificadas. A do pote 1, Palmeiras, Estudiantes, Flamengo, River Plate, Atlético Mineiro. A América foi iluminada. Atlético Mineiro e Colón da Argentina. Tem esses times aí. Aí aqui o pote do Fortaleza, que o Fortaleza não pode enfrentar. Emelec, o Vélez Satisfield, Itagéries, Fortaleza, Tolima e o Serro Portênio. Então tá faltando algumas equipes. Tá faltando quatro equipes. Eu vou colocar aqui a classificação pra gente ver quais são as equipes que faltam ainda definir. Quais são os grupos que faltam definir, né? Pra gente concluir aqui a nossa análise, né? Porque não tem a classificação ali. Então eu vou colocar a classificação aqui dos grupos, ó. Que tem dois grupos indefinidos, né? Ou seja, faltam quatro equipes pra completar as 16. A gente começa aqui pelo grupo B, ó. Que tá muito acirrado. Pode ser qualquer um, cara. Olha aqui, ó. O grupo B, o quarto lugar pode terminar em primeiro. Simplesmente isso. Ou seja, qualquer equipe desse grupo B aqui, ó. Pode terminar em primeiro e em segundo. Então tá muito indefinido esse grupo aqui. A gente vai decidir hoje, né? Os jogos acontecerão hoje. Então, de olho aí, de olho nesses jogos. Pra gente saber quem vai terminar no pote 1. Que é o que o Fortaleza pode enfrentar. Que seriam os primeiros lugares. Então, descendo aqui, a gente tem um grupo E. Que também não está definido, né? Até o Boca Juniors não está definido. Acho que o último colocado aqui já não passa mais o Boca Juniors. Então, qualquer um aqui. Boca Juniors, Corinthians e Deportivo Cali pode terminar em primeiro, né? Então tá muito acirrado esses dois grupos. A gente vai ver hoje, né? Decidir hoje. Mas a gente já tem uma base, né? Os times que já estão praticamente classificados, né? Já estão classificados no pote 1. O Fortaleza vai pegar times do pote 1. Ou seja, quem terminar em primeiro nesses dois grupos. O Fortaleza pode enfrentar, meus amigos. Pode enfrentar até o River Plate de novo. Então, de olho, né? De olho em tudo. Então, se você gostou desse vídeo aqui, ó. Já deixa teu like. Se inscreve aqui no canal, caso você não seja inscrito. E até a próxima. Valeu!